E ambulante, sem teto, estudante, funk, professor Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou Toda escolha tem lado, e o nosso lado é do trabalhador Outra cidade é possível, com fé e esperança, com raça e amor Vai ser desse jeito, na rua, na rede, na raça E o Rio de Janeiro vai ter o Freixo 50 Prefeito É o Freixo Vai ser desse jeito, que o Rio de Janeiro vai ter o Freixo 50 Prefeito É o Freixo O Rio de Janeiro vai ter o Freixo 50 Prefeito